Já de volta com Semana Terra Viva, agradecendo a sua audiência. Bom, acontece até o dia 30 de abril em São José dos Campos, a sexta edição do Festival Gastronômico. E é também realizado durante esse evento o concurso do Boilinho Caipira. Já imaginou que delícia? É uma oportunidade também dos curiosos conhecerem e apreciarem a culinária das melhores casas da cidade. Se ficou com água na boca igual a mim, informações pelo site festivalgastronômicosjc.com.br. E começou também em Taubaté a festa que comemora a imigração italiana em Quiririm. Essa festa é realizada há 24 anos pela Prefeitura e uma comissão composta por moradores do local. Nesta edição, o tema é Itália é a arte e a principal característica do evento é o envolvimento da comunidade no preparo artesanal das comidas típicas, a execução de números musicais e de dança. A festa do distrito de Quiririm vai até 1º de maio. Hoje, ao meio-dia e meia, começam apresentações musicais na cidade que seguem até às 8 horas da noite. A expectativa de público neste ano é 400 mil visitantes nos 7 dias de comemoração. Você também pode conferir a programação completa no site que aparece aí no seu vídeo. Com os preços do milho em queda, o governo discute medidas para apoiar a comercialização. Segundo a Conab, os preços baixos do grão devem provocar redução da área plantada com o grão. Com o avanço da colheita de milho nas principais regiões produtoras do país, os preços do grão estão em queda. De acordo com o CPEA, desde o início do ano até agora, o valor da Comodity já caiu 16%. A maior oferta brasileira de milho, em conjunto com o aumento de produção da safra norte-americana, indica que os preços devem continuar baixos. Diante deste cenário, o governo discute medidas para apoiar a comercialização. Dentro desse cenário baixista, a gente tem as nossas intervenções que são normais, que é a AGF, que é a aquisição, que é a recomposição dos estoques. Então, uma discussão para se fazer o contrato de opção. Ainda assim, vai ter um volume de estoque, no final do ano, estoque de passagem, em torno de 11 e 12 milhões de toneladas. E aí, obviamente, que o setor vai fazer aqueles instrumentos tradicionais que geralmente a gente faz, que é o incentivo à comercialização, que são os de escoamento da produção, que é o PEP e talvez o PEPRO. Com a adoção das operações para escoamento da safra, o governo acredita que vai enfrentar questionamento de outros mercados. E esse questionamento deve ser feito pelos Estados Unidos, em relação a se essa subvenção não seria um subsídio à exportação. Isso está sendo estudado lá no Ministério da Agricultura, em termos de resposta, eu entendo que não é um subsídio à exportação. A desvalorização do milho também deve desestimular o plantio. Por isso, a Conab estima a redução da área plantada com o grão, principalmente na temporada 2013 e 2014. É possível que se reduza a área plantada, principalmente da primeira safra. O produtor opte para a safra 13 e 14, vai optar por uma safra de soja no lugar do milho, na questão de primeira safra. Na questão de segunda safra, pode-se haver uma redução, sim. Mas, como faz parte do complexo produtivo de vários produtos, principalmente na região do Mato Grosso, então pode ser que não tenha uma redução tão significativa como a gente espera na primeira safra. Técnicos da Agência Ambiental de São Sebastião, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, foram acionados neste mês por causa da ocorrência de mortandade de camarões na Praia do Arrastão. Triste, né? Bom, são muitas as causas possíveis da mortandade. A mais comum é a poluição. Neste caso, ocorreu a mortandade de uma única espécie do crustáceo. A CETESB também não descarta que o problema pode ter sido causado pelo vazamento de óleo no mar, causado por um acidente em PIR de responsabilidade da Transpetro. Em todo caso, foi feita a coleta de exemplares de camarões mortos para identificação e análise laboratorial. E você, morador de Jacareí? Então, fique atento aos pontos de economia que vendem laranja e caqui a preços mais reduzidos. A bandeja do caqui ramaforte sai a R$ 1,00. E também tem outros tipos que custam R$ 3,00 o quilo. Já a laranja é vendida por R$ 1,80. O horário de funcionamento desses pontos de economia espalhados pela cidade é das 8h30 da manhã às 5h da tarde, mais isso de segunda a sábado. Produtores rurais de Pindamonhangaba recebem orientação profissional. É o que você vai ver já já aqui no Semana Terra Viva. Legenda Adriana Zanotto